Boa tarde, senhorita presidente, vereadora Lucimar, os membros da mesa, os demais nobres pares, vereadores, os amigos que estão presentes no plenário, funcionários da Câmara, os meus cumprimentos a todos. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, mais esta sessão ordinária, que Ele nos dá força para poder participar e trazer aqui os acontecimentos e as solicitações aos moradores da nossa cidade. Eu quero já, neste primeiro momento, pedir a técnica que mostre o primeiro slide. Quero parabenizar a nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, pela 28ª Conferência Missionária, que foi realizada nos dias 10 a 12 de março. Falando sobre um tema impactante, inserido no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, missões, se não for hoje, quando? Se não for eu, quem? Se não for aqui, onde? Nós tivemos ali diversos preletores, entre eles, o pastor Fred Knippe, do Canadá, missionária Sarah Ostrum, da Holanda, e o pastor Rafael Mimoso, que é pastor, missionário da nossa igreja na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Próximo slide. Aí a nave da nossa igreja, lotada, toda a cidade, todas as congregações participando dessa grande festa. Neste momento aí, estava acontecendo a entrada das bandeiras. Próximo slide. Já com a orquestra da nossa igreja nos seus lugares, para efetuar ali o hino nacional brasileiro. No próximo, estão aí o nosso pastor-presidente, pastor Daniel José da Costa, presidente também da Secretaria de Missões Boas Novas, a Semibne, o primeiro vice-presidente, pastor João Rangel, e ao centro, o missionário pastor Fred Knippe, do Canadá. Próximo. Nesta, estão ali o missionário pastor Fred Knippe, o seu companheiro cooperador Jonathan, também do Canadá. Os dois, eles passam por vários países com o ministério orando pelas nações. Eles vão nas prefeituras, eles vão nos governos, para orar por aquela nação onde eles estão passando. E nessa oportunidade, pastor Fred, passando aqui pelo Brasil, e posteriormente, em viagem ontem ao México, onde eles estarão realizando o próximo trabalho dele, orando pela nação do México. Também nessa oportunidade, no domingo à noite, recebemos o nosso prefeito Isaías Santana, ao lado ali do pastor Antônio, também se fez presente, prestigiando este grande evento. Quero parabenizar a todos os missionários que estiveram presentes, Taiobeiras, Minas Gerais, Itamaraty, Minas Gerais, Caxias do Sul, Manaus, o campo de Minas Gerais, Pouso Alto, Dom Viçoso, São Lourenço, diversas cidades, Holanda, país da Holanda, sendo representados pelos missionários da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Jacareí. Parabéns a todos pelo excelente trabalho que eles realizaram na nossa cidade e tem realizado em todo o Brasil. Agora, eu gostaria de fazer menção também, no próximo slide, fazer menção da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Eu estive conversando com o maestro Mauro Messias, no dia em que ele esteve aqui na Câmara, fazendo homenagem no Dia da Mulher. E a minha vontade e meu desejo era de estar presente ali, na cidade de Aparecida, onde eles participaram de um concurso com mais de 20 bandas e fanfarras, grupos de dança. e eu disse para ele que não poderia estar por causa do evento no final de semana da nossa igreja, já estava na agenda. E, para a nossa felicidade, a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí conquistou o primeiro lugar, conquistou o primeiro lugar na segunda edição do Open Brasil Bandas e Fanfarras 2017. Quero parabenizar, parabenizar o maestro Mauro Messias Bueno Júnior, que está aí segurando o troféu, parabenizar a todos os integrantes da orquestra e dizer que a nossa cidade se alegra muito em contemplar a participação, o empenho deles nesta grande competição na cidade de Aparecida. Parabéns, vocês têm os nossos cumprimentos aqui da Câmara Municipal pelo excelente trabalho que foi realizado. Já dei até uma ideia à nossa presidente para que, no dia do aniversário da nossa cidade, possa também ser ali homenageado à Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí pela participação, pelo empenho e por ganhar este campeonato tão concorrido. Nós temos os nossos contatos, contatos do gabinete. O telefone 988-189793 é o WhatsApp, é o meu telefone, 3955-2213 é o telefone do gabinete 8, os contatos aí, Facebook, Instagram. E eu quero dizer a todos que o gabinete Abner de Madureira está aberto a toda a população de Jacareí. pode trazer as suas solicitações e estaremos encaminhando a nossa prefeitura e as organizações que ajudam aí nos trabalhos da nossa cidade. Boa tarde a todos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.